Salve, salve família, firmeza total, como é que vocês estão? Tudo certo? É o seguinte, mais um vídeo de mais um plugin que eu uso aqui na minha produção do meu dia a dia dos beats, tá ligado? E esse plugin é muito da hora, mano, muito foda mesmo, o bagulho deixa a qualidade do seu beat muito pesada Demorou? Mais uma dica pesada de plugin aí que vocês podem baixar agora mesmo, vamos que vamos! É isso mesmo, família! O nome desse plugin é o plugin Half Time Vocês já devem ter ouvido falar, tá ligado? Em algum lugar, em algum vídeo E ele já é um pouco antigo, tá ligado? Nem um plugin novo não Mas é um plugin, mano, que deixa a qualidade das suas harmonias e melodias muito da hora, tá ligado? Ele não serve só pra harmonia e melodia, eu particularmente uso mais nelas, tá ligado? Aquela harmoniazinha que vem atrás ali, as melodias e tal Ela deixa a qualidade um pouco mais profissional, mano, você vê que quando você ouve o plugin processando aquela harmonia, tá ligado? Aquele resultado fica mais profissional, fica um bagulho mais da hora, tá ligado? Outra coisa, esse plugin, mano, ele é disponível na versão demo Então você pode baixar, pode ser aonde você estiver aí, no computador que você estiver aí Baixa ele e consegue usar normal, sem restrição nenhuma A única restrição é a seguinte, vou lá pra tela e já vou mostrar pra vocês Demorou, tamo aqui na tela, eu vou abrir o plugin aqui só pra vocês darem uma olhada Esse aqui, ó, House Time Esse aí, ó, como ele é demo, ele conta 4 segundos, ó Então eu coloco RAM Demo E aí eu posso usar ele do jeito que eu quiser aqui, tá ligado? Não tem nenhuma restrição Qual que é o problema? Se eu fechar ele, tum, fechei Ele vai estar processando normal no que eu gravei Porém, se eu abrir de novo, pra mexer, mais 4 segundos Tem que esperar os 4 segundos E apertar e usar, tá ligado? Outra coisa, eu não consigo usar ele em vários canais do meu beat Então o que eu faço? Vamos lá fazer a nossa harmonia e melodia Pra vocês já verem aí qual que é o resultado desse plugin Fazer uma bem simples aqui, demorou? 130 BPMs Tá ligado? Bem simples Então o que o House Time faz, mano? Ele vai pegar isso, essas notas E desdobrar um tempo dela Então eu vou colocar aqui pra vocês verem Já tá sendo processado, não precisa apertar aqui, ó Ele desdobrou o tempo, ele ficou mais lento Enquanto eu fazia aqui Agora ele fica Tá ligado? Então ele fica mais lento Então, outra dica da hora Que eu faço na hora de usar ele Eu gravo com notas agudas Porque além dele desdobrar o tempo Ele fica mais grave, mano Tá ligado? Então eu venho aqui Eu gravei desse jeito, né? Vou pegar tudo e jogar na oitava de cima No teclado Bem agudinho Posso jogar até mais E ele funciona também quando tem uma melodia ou harmonia com várias notas Ou seja, eu podia muito bem só fazer isso Mas não, eu fiz com várias notas Porque depois que a gente joga o plugin fica da hora Então eu fiz Estão tocando várias notas o tempo todo Então quanto mais nota e mais instrumentos tocando ao mesmo tempo Mais da hora eu acho que fica, tá ligado? Na minha opinião Então, por exemplo Além de estar tocando várias notas nesse instrumento Eu vou abrir um outro novo E vou fazer uma outra coisa Pra ficar legal E de novo Tá ligado? Ele tá soando bem a Madonna, tá? Que coisa feia Meu beat, tá ligado? Ó, bem feião, né? Mas eu vou jogar agora O half time O que que eu faço? Ele tá Dois canais separados Lembra que eu falei que eu não consigo jogar um plugin aqui E um plugin aqui Porque eu tô usando a versão demo? Então o que que eu vou fazer? Vou pegar Transformar tudo em um Canal só Transforma ele em áudio Em wave Né, mano? Ó, vou colocar aqui sempre E ele tá aqui no canal só Então só recapitulando Quanto mais nota melhor Quanto mais instrumento melhor E quanto mais agudo melhor Porque quando a gente joga o plugin Ele fica mais grave Então Vou aqui jogar no canal O plugin half time Vamos ver Ó lá Pode ver que eu tô Pinhando aqui, ó Fui colocar aqui Não tá pegando, ó Eu solto e não sai nada Por quê? Porque tem no outro canal aqui Lembra? Ó, ele tá pendurado aqui Por mais que ele esteja desligado Ele tá pendurado aqui E eu não posso usar em mais que um canal Senão ele não toca Não vai tocar nem esse canal de cima Nem esse canal de baixo Então eu vou tirar aqui E agora você vai ver que vai tocar Ó, já ficou bem mais louco, mano Tá ligado? Tá ligado? Eu usei timbres do próprio lógico aqui Só pra vocês entenderem qual que é a do plugin Então vamos melhorar esse beat aqui agora Vou deletar isso aqui E vamos terminar esse beat Esse aqui eu vou colocar um violãozinho Que eu acho que vai ficar bem louco Esse de cima que tem mais notas Tá muito agudo Vou abaixar um pouco Da hora Vou usar aqui O arcade Que é o último vídeo O vídeo de ontem Que vocês viram Então se você não viu Pode assistir lá Que é uma dica bem da hora De plugin também Então O arcade Gravando Só isso Vou fazer a mesma fita Vou vir aqui no arcade Não vou ensinar o arcade de novo Família Só vou colocar ele na oitava abaixo Quem não assistiu o vídeo Volta lá Então Com a maisinha mais fina Porque eu vou jogar o plugin lá depois Vai ficar mais grave Então Da hora Troquei os instrumentos Vou transformar em sample E jogar O half time Vamos ouvir? Olha isso Olha a diferença Irmão Que dica de ouro Que eu tô dando pra você aqui Muito louco Se inscreve no canal aí Família Rumo a 10 mil inscritos Até o final do ano Depois dessa dica aqui O mínimo que você tem que fazer É se inscrever no canal E curtir o vídeo Mandar com um parceiro aí também Que produz Demorou? Vamos lá Tchau Rapaziada Gostei Mais do Desse oitava mais do grave Então é isso Demorou família Esse aí foi um beat bem simples Só coloquei o resto dos instrumentos Ali pra gente ter uma base Mas é o intuito do vídeo É vocês entenderem aí Como funciona esse plugin Que pode ajudar muito Vocês Na hora de criar Uma harmonia e melodia Aí pro seu beat Demorou? Tamo junto Se inscreve no canal Rumo a 10 mil inscritos Mano 10 mil inscritos Não vou abrir mão disso aí Dezembrão Quero tá com 10 mil inscritos E aí quem sabe Fazer um sorteio pesado De vocês aí Uma controladora Alguma coisa Seja o que for Demorou? Tamo junto Valeu mano É nóis Não vai robo Dezembrão Dezembrão É nóis